Música Boas pessoal daqui é o Andy The King E hoje estou aqui com um vídeo rápido Hoje é uma dia de fazer upload E... Peço desculpa por ter deixado o volume muito baixo no último vídeo Mas o meu computador parecia bem e eu esqueci de experimentar em outro Peço desculpa Tenho também a dizer que no último vídeo disse um pouco mal sobre o Modern Warfare 3 E... Estava desapontado E continuo desapontado um bocado com o multiplayer Mas o Spec Ops tenho a dizer bastante bem Tenho gostado bastante Parece um pouco com Nazi Zombies O que por um lado é positivo Tem este tipo de missões Não se parece a 100% com os Zombies Mas... Funciona da mesma maneira Só por dizer que nos Zombies não tínhamos que subir de classe Enquanto que aqui temos O que eu acho que é engraçado Esta missão aqui que eu estou a fazer... Que eu estou a fazer na gravação É... É uma missão que temos que... Confadir... Num avião e... Capturar o Presidente Estamos a trabalhar para o Makarov E... É uma missão que não vou algum tempo a fazer mas... Não é muito difícil ela Algumas das primeiras Sou feita com calma Então... É bastante fácil E... Basicamente... Era só isto que eu tinha a dizer O vídeo serviu... Assim como... Um... Um... Quick Update E... Basicamente é só isto Fiquem bem E... Até ao próximo vídeo pessoal